Se você não tiver o úmido aí, o que você vai fazer? Você vai hidratar esse coco. Por quê? Porque se você coloca um coco seco na sua massa, ele vai absorver muito líquido. E aí a sua massa pode ficar seca, tá bom? Então, porque a massa de coco, naturalmente, ela já é um pouquinho mais sequinha, certo? Então, o que você vai fazer? Ou úmido, úmido e adoçado, ou se você não quiser usar o adoçado, quiser usar o desidratado, tem que hidratar antes. E como que você vai hidratar? Você pode colocar uma água, cobrir ele e deixar ele descansar um pouquinho pra hidratar e não absorver tanto o líquido da sua massa.